E aí E aí E aí Bora rapaziada Grande joga gameplays agora Essa skin do show é linda hein Essa daí eu tenho interesse em E aí E aí seu irmão Ué Interesse na skin vocês tem um pensamento muito estranho viu Ué Só bode Think a Lunox é boa? Sim Mas tem que saber jogar Sober sim tentar Be union Ok Uh Eu não sei o que é, ué. Peguei. Dez anos que eu jogo de grande, aí quando eu pego... Só vi Carlos. Consoli. É, não tenho não, mano. Oh, o lepo lepo tá feliz, mano. Bora, bora, rapaziada. É verdade, mano. Esse cara aí pegou os assos e encontrou o meu show de perdeu. Lembrei dele. É Ghost lá, mano. É Ghost aqui. Será? É, daqui. Eu conheço. Ah, certo. Ah, é Ghost. Desafado. Não dá nada. Pode deixar, a gente roubou o deles. Não dá nada. É, o copo do Two Air Zone. Que consola, mano. Meu Deus, ele console, o cara falou que consola, mano. Meu Deus. Sai fora, Thiago. O cara ainda subiu aí, Carlos. Cuidado. Quer dar uma olhada aqui dentro. Pô, esse chat tá meio... Resultado, tipo, né, mano? Pode ir, pode ir. ... O primeiro pulo. O cara ainda se segurou, Denon... Calma. O cara ainda tá brava, hein? Sai fora, Bruno. Eu só luto o inimigo Bora, bora Melhor chate então Você tem matado um inimigo Ah, mano, era pra eu ter dado dash pro lado O cara, você tava jogando com aquela... Ah não, você não fez, né? Boca tank... Oxi Não, sou no geral, mano Alô? Alô? Deu lag? Lagou? Lagou aqui ou lagou aí? Aqui lagou, lagou aí Que merda, velho, caiu aqui Eu não tô ouvindo ninguém mais falando, velho Bora, bora Lagou, mano Vem cá, dá pra você fazer aquele emblema tank Fudando Depois você testa aí Lagou, lagou mentalmente aqui Vem cá Gastou baixismo, tá bom Calma, calma Calma, calma Esse cara tá tudo aqui Mano, vamos pegar essa nana aqui Ela não merece piedade não Vou pegar o buff, calma Olha lá, moleque A nana vai me escolar, velho Essa nana aí tá dando trabalho, fi? Calma aí que eu vou te ajudar Calma aí, calma aí Ah, não, 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 velho Calma, calma que eu vou te ajudar Tá, os caras devem estar tartaruga Carai, velho Bora, bora Vamos pra tarta lá Consegue vir, nana? Caraca, manana Nana tá safe, tá safe Fichou exage com uma nana Fichou exage com uma nana Nana é cancer, eu vou banir, velho Nana é cancer Só bora Olha o Zeke trollando aí Fido a nana Nossa, não é que vocês tão indo Nossa senhora Não teve como sair Tiii Nossa, saiu ainda boa Bora, bora, tá safe É, o cara mandou salve pro Renato, ó aí, ó Salve pro Renato, agora Morri Mas sobrevivi Ouro pro robô, minha equino, mano Salve pro Renato Fora Ah, mano Morri Mas sobrevivi E aí, Isabel Então, é só musculidade Só musculidade, Isabel Ah, tem que pegar meu blue lá Salve pro Goiânia Ok, nada Vamos levar aqui Assim, a minha alma morreu naquele momento ali, mas... Pode ir, pode ir, você quebra, a gente mata Pode correr, pode correr É porque eu tava sem mid Perdemos o mid É porque não tinha a 1 ativada Se eu tivesse a 1, eu ia matar Eu tava esperando carregar, você pulou Bora, bora É Oh, eu tenho o ódio de nana Meu Deus Isso aqui é o da Vaco Nada, cara Quando eu consigo ler, eu falo, entendeu? Vamos fazer isso Aí eu respondo as perguntas Mas como eu tô prestando atenção na play aqui Colado, subiu Fazer bonito Nem tempo pra você arrumar, eu tô forte Mata, mata, pula nela Seu time destruiu a turma Pega o blue Nossa, só achei que pulou pro lado Já era Showzão tá só como Tá tranquilo Favorável Finalizar Mas acho que sumiu Você destruiu a turma Os inimigos saem Seu time destruiu a turma Um inimigo tem sido jogado Mata a nana, velho Boa Acho que eu tava aqui Ah, não acredito, não acredito Não Sai, corre Boa, chuta Goade Ah, tá, matou Beleza Nossa Nossa, cara Por pouco, hein Meu Anderson não para Poupou? Só barra Ah, mano Não joguei muito de Poupou para recomendar uma build não, mano Teria que dar uma treinada a mais, mano Mas posso mostrar a build que eu joguei quando eu fiz Poupou, né? Mata esse cara Matar esse cara Como é que eu não vou? Pode sair Minha barra já foi dele Olha o outro Olha o outro Opa Nossa, aí deu com essa, hein? Falei Aí eu vi, hein? Eu não vi Eu não vi Eu não vi, eu não lembro Tá certo Justo Nossa, o grande é muito forte, rapaziada Tô achando que é um dos melhores a DC, hein? Um dos melhores não Ou melhor, hein? Junto com a Carrier ali Bora Que história não vai lá Nossa Estou ali Ah Oxi Solou Hoje não Ele tem coragem de falar ainda Bora levar o mid logo aqui Só bora Zico, quem é azar o tanque? É o Zilong com defesa Caraca, virou tudo Você destruiu o turre Quero dar uma olhada aqui, tá? Olha o dano que eu causei nesse cara, velho Nossa, ultimate salvador, hein? O Mino tô perfeitamente O Mino tô perfeitamente É Ismael, Luísa O que aconteceu, mãe? Eita Não tô vendo Não apareceu mensagem de Ismael pra mim no chat Ah, cara Tomei dano de quem, velho? Da torre Da torre Fui ver aqui e apanhei 2k da torre e 2k do Zazki O bichinho do Zazki causa muito dano, cara Acho que esse Zazki fez lentidão, deixa eu ver Não fez não, fez só dano mesmo Ah, não, mano Olha lá, olha lá, olha lá Não, 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 não fazendo a play, bora Vamo ver, vamo ver, hein? Ah, sai correndo Guardi, guardi, tá bom Ah, o Mino jogou bem, pô Aqui embaixo Bora Já era, rapaziada, acabou o jogo Deu kill pro grande early game e acabou Ih, olha o Temi na cao aí E aí, boa noite E aí, Temi Como você tá, meu querido? Salve, salve Que bem, graças a Deus, mano Minha livezinha aí, tá de boa? É, Temi Tranquilinha E aí, Kaj? Temi o melhor que chega de BR, hein? Temi é guardi Fora Tô deixando Vai, Temi Ô, Zeke O Temi não é de Deus não, mano Ele fica lá no chat rindo pra ele não perder Em vez de jogar comigo, mano Vai, ele Vai copiar com vocês, ele vai É um filho de uma boa senhora, mano Pode pegar, pode pegar, eu já tenho Tem coisa melhor, mano, que ver alguém tiltado jogando Ver você tiltado jogando Não, então, mano Aí eu ver o Kaj, o Zeke O Zeke fica, mano, o tilt do Zeke é aquele... É, o tilt Zen, né? Ele fica lá Só no mundo dele, tá ligado? Tipo Esses animais burros Eu até mudei, mano Antes eu até mudei o microfone Muito engraçado, mano Tô tancando aqueles Asks, cara GG, mano Ai, eu parei aqui Ô, Temi Vai, cria o Fledges agora, pô Eu vou ter que sair aqui Eu vou ter que sair aqui Eu vou ter que sair aqui Antes de você sair, eu tenho que ver se minha internet tá boa, pera Bora, bora Dá mais uma play, porque depois eu vou poder live É, eu vou subir a Smurf lá Bora, bora É nóis, né, já, tamo junto